Música Sofisticação, design, elegância, tecnologia e o legado da Mitsubishi em um novo SUV que traz tudo o que você nem imaginou que precisaria. Música Ao olhar para o novo Eclipse Cross, já dá para perceber que esse SUV nasceu com espírito desbravador. A parte dianteira recebeu uma atualização do design. As luzes de neblina se juntaram aos faróis principais em um conjunto único de LED, abrigados abaixo das luzes diurnas, que também são de LED, e formam a assinatura visual do carro, o Dynamic Shield Evolution. Com dianteira tecnológica e moderna, o Eclipse Cross ficou inconfundível. Música Com acabamento em black piano ou preto, dependendo da versão, a grade em colmeia e formato de bumerangue dá um toque sofisticado na medida certa. Esse mesmo DNA se reflete na lateral, que agora traz rodas de 18 polegadas diamantadas e design totalmente novo. São 4,54 metros de comprimento, 14 centímetros a mais que o modelo anterior. 1,80 de largura, 1,68 de altura e 2,67 de distância entre eixos. As linhas fortes e design proeminente nos levam até a traseira, onde as mudanças ganharam ainda mais relevância. As inéditas lanternas de LED 3D acompanham o desenho da nova tampa do porta-malas. Bem trabalhadas, as luzes da traseira ressaltam a robustez do SUV, erguendo o olhar para o novo aerofólio traseiro que abriga o brake light. A dirigibilidade do novo Eclipse Cross é sem igual em sua categoria. O conjunto de suspensão é um item que ressalta suas características de conforto desde a versão de entrada. O Eclipse Cross é equipado com suspensão independente nas quatro rodas. Para garantir acelerações e retomadas vigorosas, o conjunto do câmbio e motor se adapta facilmente ao modo de dirigir de cada condutor. Há ainda pedal shifters para troca de marchas atrás do volante. O câmbio simula até oito velocidades, entregando ao motorista a sensação de ter o carro nas mãos. Todas as versões contam com o motor Mivec 1.5 Turbo de dupla injeção, que rende até 165 cv e 25 kg de torque. Como se trata de um utilitário esportivo, nada mais justo do que ter espaço de sobra. O porta-malas do Eclipse Cross suporta muita bagagem e aventura. Mas não é só no prazer ao dirigir que o dono de um Eclipse Cross encontra um carro exclusivo. O interior impecável foi desenhado para agradar os clientes mais exigentes. O acabamento premium é o que salta aos olhos nos primeiros instantes. E agora, o Eclipse Cross tem mais uma opção de acabamento. O couro cinza Arctic Grey passa a revestir bancos, portas e console central, trazendo ainda mais requinte e elegância ao interior. Mas a experiência não para por aí. Os bancos têm ajustes elétricos e aquecimento dos bancos para motorista e também para o passageiro. O cuidado com todos os ocupantes também foi levado ao extremo pela Mitsubishi, que adotou um sistema de assentos reclináveis na parte traseira do carro. Isso potencializa o conforto e a ergonomia para encarar viagens longas. Quem vai no banco de trás tem à disposição o acionamento da persiana do teto solar duplo, que é de tirar o fôlego. Meticuloso e organizado. Essa é a definição para o painel do novo Eclipse Cross. Com equipamentos sempre ao alcance do motorista, os comandos do ar-condicionado de duas zonas permitem que o condutor e passageiro possam escolher temperaturas distintas. Todas as configurações contam com tela multimídia da marca JBL, com respostas rápidas, sistema altamente intuitivo, áudio de excelente qualidade e conexão com Android Auto e Apple CarPlay. A central tem 7 polegadas. O motorista também tem o Head-Up Display à disposição. Nele, são projetadas as informações do carro e nem é preciso tirar o olho da pista para conferir. Ainda nesse pacote de tecnologia, o Eclipse Cross tem partida por botão, chave presencial e volante multifuncional. É no volante que se tem acesso ao piloto automático adaptativo, sistema que monitora o tráfego, e assim diminui ou aumenta a velocidade de acordo com o carro à frente. Para ajudar na condução, ainda tem o monitoramento de ponto cego, sistema de prevenção de aceleração involuntária, monitoramento de tráfego traseiro e o sistema de frenagem autônoma que identifica veículos e pedestres por meio de câmera e radar, evitando acidentes graves. Essa lista fica completa com o alerta de mudança de faixa e o farol alto automático, que intercala farol alto e baixo em situação de estrada com o carro vindo na direção oposta. Entre os itens de segurança ativa estão o sensor de pressão dos pneus, freios com ABS, EBD e BAS, controles de tração e estabilidade, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, na versão topo de linha, além da câmera de ré que é de série em todas as versões. O SUV tem sete airbags. Na versão topo de linha, o SUV oferece o exclusivo sistema de tração 4x4 Super All Wheel Control, que proporciona mais segurança e aderência em terrenos sinuosos ou molhados, além de contar com três modos de condução, automático, snow para pisos escorregadios e gravel para pistas irregulares. O sistema ainda distribui de forma automática o torque entre os eixos dianteiro e traseiro. Excelente dirigibilidade, capacidade off-road, DNA aventureiro, conforto e sofisticação, muita tecnologia, segurança e um design sem igual. Esse é o novo Mitsubishi Eclipse Cross pronto para qualquer desafio.